Música 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 Só me responde isso Mas vocês fizeram isso pela primeira vez Por favor, só me responde isso Eu chegar na sua casa, eu posso Não posso Você chegar lá e retorar o cadeado Agora você para fazer isso Você só me desculpa Você para fazer isso, você tem que ter um mandato Se chegar com o mandato A gente não vai lá e... Me ensina Me ensina o mandato aqui Me ensina o mandato Me ensina o mandato Baseado no que você está dizendo O que eu estou dizendo está na lei Sim, mas a lei já deu duas reintegrações de posse Favorável a nós Você que é nosso Música O Teorense é o que vê, é o que enxerga A gente só vê O que tem cognição para ver Eu não tenho como discutir com a deputada Porque a sua visão de mundo A sua percepção como cosmovisão Só lhe permite enxergar o que a senhora Já tem escrito na sua cognição Então a senhora vai ver Não é o que existe Mas é o que a senhora recorta da realidade A realidade é recortada Por um processo cognitivo de historialização Então eu não posso discutir um tema Que contrapõe visão de mundo Concepção de mundo Eu vejo outra coisa É esse o debate que está aqui Né? Música 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 Obrigado.